Muito obrigada por tudo, Augusto. Mesmo que amanhã vá embora daqui, eu gostaria que me deixasse ficar perto de você. Você sabe o que significa pra mim. Você também sabe o que significa pra mim, não sabe? Isso já está claro. Sim. Bom, e eu não tenho pressa. Jamais tive pressa com você. Sei que o que vale a pena precisa de um tempo, assim como o vinho que precisa de um processo pra ficar melhor. Não, não, não. Você não está me entendendo, Augusto. O que eu preciso nesse momento é ficar sozinha. Me concentrar e me dedicar somente ao meu bebê. Se está pensando nele, deveria pensar também no que eu posso e quero fazer por ele. Não entendi. Esse bebê não tem porquê ser filho de um homem que o abandonou. Você mesma viveu isso na própria pele, Renata. E sabe como isso afeta. De não ter um pai. Peraí, eu não estou entendendo. Por que está me dizendo tudo isso, Augusto? É que é tão grande o meu amor que estou disposto a aceitar você com esse filho. Como se fosse meu. Eu proponho que seu filho tenha um pai presente, um pai real. Proponho que formemos uma família como essa criança merece. O que me diz? Peraí, eu não estou entendendo. Por que está me dizendo tudo isso, Augusto? É que é tão grande o meu amor que estou disposto a aceitar você com esse filho. Como se fosse meu. Eu proponho que seu filho tenha um pai presente, um pai real. Proponho que formemos uma família como essa criança merece. O que me diz? Peraí. Peraí, eu não entendo onde você quer chegar, mas... Não, Augusto. Olha, eu sei que é prematuro, mas por favor, não se feche. Pense. Não, eu não tenho nada para pensar. Eu acho que sim. Você está machucada e é lógico que não queira saber de mim nem de ninguém. Olha, mas repito, pense no seu filho. Não. O que eu tenho que pensar sobre o meu filho, Augusto? Não. Ele vai precisar de uma figura paterna. Não, me desculpa, mas na minha casa vai ter o meu pai e o Matias. Lá estarão as figuras paternas. Não. Por favor, não me leve a mal. Eu não duvido que vão amá-lo tanto quanto você, mas o Matias vai ter os próprios filhos. O seu pai vai ser o avô. Deixa ele agir de acordo com o que corresponde. Não peça para ser um pai quando tem o direito de ser um avô bajulador e amoroso. Olha só, eu... Eu uma vez já me enganei ao ter aceitado ter um compromisso com você sem te amar, Augusto. E eu não quero isso nem para mim nem para você. Renata, algum dia vai entender o tamanho do meu amor por você. E por essa razão, eu peço que não me responda agora. Só pense bem. Leve o tempo que precisar. Você sabe que sempre vou estar com você. Sempre. Bebê, 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 Bebê. Muito obrigada. Vem. Vamos. Olha... Ela está cansada. Fica com ela. Tá. Tá. Renata, seria demais eu perguntar o que você tem? Você está ausente? Está melancólica? Não está? Estou, mas também estou pensativa, porque o Augusto me propôs uma coisa e... Ai, é que ele me surpreende tanto que... Quantas vezes eu deixei ele de lado e continuo ali, Adriana. Sempre ali. O que ele falou? O que propôs? Ele me propôs ser o pai que o meu filho precisa. Nossa, Renata, realmente o Augusto está muito apaixonado por você. Te propor ser o pai do seu filho com o Jerônimo, sendo que eles são inimigos, é meio estranho, né? O que é certo é que ele esteve nos momentos mais difíceis, quando mais eu precisei, quando me senti sozinha, ele sempre esteve ali, Adriana. Sim, eu sei, eu sei, eu sei, mas... A pergunta é, você acha que poderia ficar com ele? Quer dizer, realmente, você poderia amar o Augusto? Eu não posso entender que você esteja me fazendo essa pergunta. Como? Perdão, Adriana. O que é que tem? Não, nesse momento eu não poderia, nem com ele, nem com ninguém. Ai, amiga... Não, é que você também... Se pud puder baixar, que uma estreur da espécie loheria, eu não conseguiria pensar... Não, não, não... Sim, eu sei, eu sei...